Os animais da sorrida Coração que sai vencido Pois sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como um dia É a luz da escuridão Vai de volta a alegria Hoje exige a escuridão Vai de volta a alegria Hoje exige a escuridão Vai de volta a alegria Coração que está vencido Pois sempre tem razão Mas a razão que sempre vence Nunca se vê com paixão O amor é como um dia É a luz da escuridão Vai de volta a alegria Hoje exige a escuridão Vai de volta a alegria Hoje exige a escuridão E aí O... 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 Obrigado.